Há 15 anos a De Angelos Movelaria é referência quando o assunto é móveis planejados de altíssima qualidade e acabamento impecável. Prova disso é que hoje estamos na casa de um dos clientes, né Miguel? É isso mesmo, Cris. Hoje estamos na casa de mais um cliente satisfeito com o nosso trabalho. Estamos na casa da Solange. E nada melhor do que a gente conferir o depoimento da Solange a seguir. Eu escolhi a De Angelos porque eu já conheço o Miguel já faz muito tempo. Eu queria reformar só a minha cozinha, mas aí com a reforma da minha cozinha, como vocês estão vendo, eu acabei mexendo em todos os outros cômodos da minha casa. O meu quarto, o quarto da minha filha e um quarto acima da minha casa. Então, é por isso que eu recomendo sim a De Angelos pela competência, né? Pela qualidade de trabalho e eu fiquei muito satisfeita. Ficou convencido? Então faça uma coisa, ligue agora e faça seu orçamento pelo telefone. 1297337846 Lembrando que a De Angelos atende todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, São Paulo Capital e agora com a novidade também, Sul de Minas, não é isso? É isso mesmo, Cris. Essa é a De Angelos. Qualidade, honestidade e comprometimento que você, cliente, merece. Acreditando que tudo que é feito com carinho é especial. É isso aí.